Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 65. Pajeú e o coronel se enfrentam. Deodoro ataca Pajeú e o expulsa de sua fazenda. Firmino decide cuidar do caso de Xaviera. Labib vai atrás de Marroa na casa de José. O coronel se recusa a dar dinheiro para Tertulim. José questiona Vespertino sobre a invasão em sua casa. Tertulim toma uma decisão sobre José e Candoca e Deodoro se preocupa. Labib resolve ficar com Marroa e Latif e Zain se desesperam. Tomás e Sávio implicam com Firmino por defender Lorena. Sababodó comenta com Nivalda que vai se vingar do coronel e pegar o dinheiro de José. Gessilaine convida Candoca para ser secretária de saúde de Canta Pedra. José flagra Tertulim questionando Firmino sobre sua vida.